pessoal para abrir o cadeado qualquer cadeado é muito simples é pega esse um pedacinho de metal como esse aqui ó de um cortador de unha encaixa no na entrada do cadeado encaixa lá faz força para o lado um pouco força um pouco para o lado para o lado que abre o cadeado você pega um aramezinho entorta um pouquinho a cabecinha dele entorta um pouquinho a cabecinha coloca lá na brecha coloca na brecha do cadeado sobre o espaço um pouquinho coloca na brecha balança um pouco lá em dentro balança lá dentro fica balançando dobro um pouquinho aqui balança mais um pouco e abriu entendeu é muito simples você abre qualquer cadeado dá um pouco de trabalho mas como eu tenho prática eu trabalho com essas coisas para mim é mais fácil mas vocês tentem tenta usar o principalmente aqui como vocês tiverem em casa um cortador de unha se não vocês fazem um vocês pegam um pedacinho de leite de um pedacinho de de aramezinho de qualquer coisa de um ferrinho assim que vocês encontrem na sua casa aí um ferrinho assim uma espátula uma uma um bico de tesoura também serve você bota o bico de tesoura coloca o aramezinho balança lá dentro agora vai demorar um pouco para mim é mais fácil eu tenho prática pra vocês vai demorar mais um tempo uns dois três cinco dez minutos você fazendo isso vocês consegue abrir o cadeado se vocês tiverem perdido a chave não tiver como abrir o cadeado na casa de vocês tá aí a dica é é muito simples com treino vocês vão abrir cada vez mais rápido ele é é é é é é eu eu Amém.